Aí ó, tem que falar pro Johnny Saad, pro Antônio, Schneider, os donos da bola não tá aparecendo só em São Paulo não, tá aparecendo lá na Inglaterra, o Douglas Silva, Douglas Luiz, desculpa, o Douglas Luiz que joga no Aston Villa, que é uma portuguesa santista que fala inglês, ele falou que eu sou o palhaço da televisão, o último gol que ele fez, quando foi Gustavo? Janeiro 2020, janeiro 2020, você tá de brincadeira, quem é você perde em mim cara, se eu sou o palhaço da televisão, você joga bola irmão, obrigado pela audiência, ele é carioca né, o Douglas Silva né, Douglas Luiz, nós estamos aqui, quantos gols o Douglas Luiz tem na carreira? 8, eu tenho de punheta Fala aí família, só pra dar uma esclarecida aí no que tá acontecendo né, motivo até de dar risada, mas vamos que vamos, não gostei da forma que ele falou mais uma vez entendeu, falando que o Aston Villa é comparado com a portuguesa que fala inglês, não foi isso, acho que é isso E mano, olhei o currículo dele aqui, não vi nenhum time grande, entendeu, fora do Brasil, então quem é o Neto, pra falar do Aston Villa, que na minha concepção, no meu ponto de vista, é um gigante europeu E você, Neto, você não jogou em lugar nenhum, entendeu, você é um, fala muito, entendeu, não sei quem te deu esse apelido de crack, mas de boa, segue a vida